As investigações da Delegacia da Mulher em Pato Branco revelaram que a vítima de 17 anos brincava com uma prima de 11 anos em frente à casa da família, quando foi abordada pelos criminosos. Um caso grave, que chama a atenção da delegacia, de toda a polícia, porque é muito incomum na nossa região. Temos um índice alto de casos de abuso sexual, porém, a maioria deles praticado intrafamiliar por pessoas conhecidas e de maneira sem violência ou grave ameaça, como foi esse. Essa vítima foi subtraída de frente à sua residência, mediante grave ameaça, forçada a entrar no veículo, levada para um local ermo, onde foi brutalmente abusada pelos dois autores, que, além de praticar os atos sexuais, ainda agrediram fisicamente, de uma maneira totalmente desnecessária e desproporcional, e após ainda abandonaram nesse local ermo, deixando-a lá para que fosse buscada pela família, para quem eles telefonaram, dizendo que a menina estava lá porque quis e que se negou a voltar para casa com eles. Sendo a família, então, acionada e localizando a vítima no estado em que ela se encontrava. Os elementos de prova tranquilos para punir esses monstros aí que atuaram nessa... Sim, nós fizemos a oitiva da vítima, seguindo o protocolo de depoimento sem dano. Ela detalhou com muita riqueza como os fatos aconteceram e toda a violência empregada para o ato. Violência é essa que foi comprovada não apenas pela apreensão de suas vestimentas, que estavam todas rasgadas e sujas, mas também pelo exame pericial a que ela foi submetida, além das provas testemunhais colhidas, que comprovam que esses indivíduos levaram a vítima, mediante ameaça, da frente da residência ainda pela manhã. Logo após a subtração, a vítima grita por socorro para a prima de 11 anos, que aciona a família e aciona a polícia militar. E durante duas horas, essa família busca pela filha desesperadamente. Inclusive, a mãe, em sua oitiva, chora muito, porque ela diz que quando ela encontrou a filha, para ela foi quase um milagre, porque ela acreditava que ela não veria mais a filha dela viva. A versão dada pelos investigados, ela vai de encontro a toda a prova produzida, o que demonstra que eles estão mentindo e corroborando, assim, com a materialidade do crime de estupro. O trabalho de investigação levou à prisão dos dois homens acusados da violência sexual contra a jovem de 17 anos.